Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com você e mim Enquanto a saudade for dormir Com você e mim Enquanto perceber que eu tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com você e mim Enquanto a saudade for dormir Com você e mim Enquanto perceber que eu tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim